Tânia, para 23 de Menachemá, vamos começar a sétima carta do Ikeri Takodes. Tânia, para 23 de Menachemá, vamos começar a sétima carta do Ikeri Takodes. Tânia, para 23 de Menachemá, vamos começar a sétima carta do Ikeri Takodes. Tânia, para 23 de Menachemá, vamos começar a sétima carta do Ikeri Takodes. Tânia, para 23 de Menachemá, vamos começar a sétima carta do Ikeri Takodes. Tânia, para 23 de Menachemá, vamos começar a sétima carta do Ikeri Takodes. Tânia, para 23 de Menachemá, vamos começar a sétima carta do Ikeri Takodes. Ou seja, a parte que está revelada no mundo, ela é bem menor do que a essência de Deus, é bem distante. A essência de Deus está no mundo, mas não está revelando. E esse raiozinho que está no mundo mesmo, nos mundos inferiores, superiores, ela é sim captada através de muitos intermediários e muitas ocultações, até chegar nesses mundos mais baixos, que é chamado de Ilave Alulo, causa e consequência, até chegar nesse ponto. Essa luzinha, ela sim, ela é captada, porque ela desce com várias e várias condensações. Tânia, para 23 de Menachemá, vamos lá.